Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Mila Borges e quero trocar uma ideia com vocês hoje sobre coerência. Essa palavrinha que a gente usa tanto na vida, né? Seja coerente, fulano. Haja com coerência. Mas o que é essa coerência no texto? O que é a coerência textual? E como isso funciona na redação do Enem? Ah, quer saber? Então cola aqui comigo que eu vou te explicar tudinho. Antes de tudo, é muito importante que você saiba o que é coerência. O que é a coerência? Coerência é a articulação lógica das ideias que você vai colocar no seu texto. Trata-se da articulação mais profunda da mensagem e é direcionada, é regida por três princípios básicos, os três princípios fundamentais. E quais são os três princípios da coerência? Olha aí na tela comigo. O princípio da não-contradição, o princípio da não-tautologia e o princípio da relevância. Nossa, professora, quanta palavra esquisita que eu nunca ouvi falar. Calma, vou esclarecer para vocês cada um desses princípios, tá bom? Primeiro princípio, princípio da não-contradição. O que significa isso? Que no seu texto você não pode apresentar situações ou ideias que sejam contraditórias, que se contradigam, porque senão vai ficar incoerente, tá? Então, contradições graves, embora a gente esteja falando de coerência, que é uma coisa avaliada essencialmente na competência 3, contradições graves no seu texto fazem com que você perca ponto na competência 2, na redação do Enem, e é uma coisa que o corretor vai observar. Então, cuidado. Se você está defendendo um posicionamento, mantenha-se firme nessa defesa. Não apresente situações que possam contradizer as informações que você já colocou no seu texto, tá? Porque isso é uma falta grave, erro grave, não é ferimento leve não, tá bom? O segundo princípio é o princípio da não-tautologia. A tautologia é um vício de linguagem, é quando a gente faz repetições enfáticas de uma mesma ideia, tá? Isso acontece muito, por exemplo, quando o aluno começa a repetir o pensamento e não desenvolve o argumento. Ele vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, vai escrevendo a mesma coisa, a mesma ideia com outras palavras, achando que está desenvolvendo a argumentação. Isso, né, do ponto de vista argumentativo, se chama ciclo vicioso. É muito ruim quando acontece. É quando você sai de A para A, né? Quando você fala que doença é ausência de saúde, sabe? Não é nada novo, não é uma coisa que traga um conhecimento, que demonstre uma profundidade ou um desenvolvimento do que é doença. Conseguiu entender? Então, muitas vezes o aluno pega um desenvolvimento, pega um argumento e fala assim, Caraca, esse argumento é muito bom! E ele fica muito empolgado. Então, ele fica repetindo aquela ideia enfaticamente com outras palavras e de outras formas, mas não consegue ampliar a discussão, não consegue aprofundar a problematização, colocar uma exemplificação eficiente. E aí, ele fere esse princípio da não-tautologia e acaba fazendo um texto um tantinho incoerente, tá? E não é maneiro, não é legal. E o terceiro princípio é o princípio da relevância. O que isso significa? Que as informações precisam ser relevantes, importantes, mas precisam estar relacionadas entre si. As informações precisam ter essa questão da coerência propriamente dita. Elas precisam ter algum tipo de relação lógica. Então, não adianta falar A e depois, em vez de falar B, fala C direto. Você tem que fazer um caminho, uma sequenciação lógica de ideias para que o seu texto possa ficar coerente, tá? Um outro ponto muito importante que você tem que prestar atenção é na coerência interna do texto, esses pontos que eu acabei de falar com vocês, e a coerência externa também. As informações que você coloca no seu texto precisam ser condizentes com a realidade. Faz sentido eu falar que, no Brasil, muitas pessoas morrem devido à neve? Hum, que isso, professora? Surtou? Ela tá maluca? Não faz sentido. Isso fere a coerência externa. Isso não condiz com a nossa realidade. Então, óbvio, ninguém vai colocar isso na redação, tá, gente? Eu dei um exemplo tosco para ilustrar. Mas como que muitos alunos ferem a coerência externa? Por exemplo, inventando dado. Ah, não lembro aqui de nada para colocar no meu texto, vou inventar um dado aqui. Aí coloca uma informação que não é verdadeira, que não condiz com a realidade. Se o corretor descobrir, meu filho, ó, puxa a sua orelha, vai perder ponto, tá? Vai fazer um texto incoerente. Outra coisa também que vocês fazem muito são as generalizações. Mas generalizações ferem a coerência externa, né? Quando você fala assim, todo político é corrupto. Dá vontade de falar isso? Dá, menina. Mas dá uma vontade de falar isso, mas isso é uma generalização. Então você precisa sempre ponderar as informações. Se o texto falar sobre, sei lá, homofobia, e aí você falar que toda a sociedade é homofóbica, isso fere a coerência externa, porque nem todo mundo que compõe a sociedade é homofóbica. Então assim, tente sempre ponderar. Coloque assim, uma parcela da sociedade, grande parte da sociedade, um número expressivo de pessoas, tá? Faça sempre essas ponderações utilizando esses termos para você não ferir a coerência externa e acabar se prejudicando aí, tirando uma nota um pouquinho mais baixa, tá bom? Então é isso, gente. Coerência é essa articulação lógica das ideias. Lembra sempre disso. Você não pode se contradizer. Você não pode ficar repetindo enfaticamente a mesma ideia. As suas informações precisam ser relevantes. As suas informações precisam estar conectadas. As suas informações precisam ser condizentes com a realidade. E você, cumprindo tudo isso, vai fazer um texto bem coerente, bem bacana, e vai acabar tirando um notão na competência 3 e na competência 2, né? Porque a questão da contradição vai ser vista lá na competência 2 e vai arrasar aí na redação do Enem, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Fica por aqui com a gente, porque daqui a pouco vai ter muito mais. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho